Aí é quando dói Tem doido demais, mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais, tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas eu estou aqui, sobrevivendo Às vezes quando bebo dá vontade de ligar, mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira e você chora olhando a 3x4 na carteira Aí é quando dói Quando bata fechando a garrafa secando, o sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira e você chora olhando a 3x4 na carteira Aí é quando dói Quando bata fechando a garrafa secando, o sofrimento só tá começando Aí é quando dói Tem doido demais, mas tô tentando superar, seguir a minha vida Tô sofrendo demais, tô preso a esse amor e não encontro uma saída Entre copos e garrafas eu estou aqui, sobrevivendo Às vezes quando bebo dá vontade de ligar, mas eu me arrependo Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira e você chora olhando a 3x4 na carteira Aí é quando dói Quando bata fechando a garrafa secando, o sofrimento só tá começando Aí é quando dói Quando ela termina te dá uma rasteira e você chora olhando a 3x4 na carteira Aí é quando dói Quando bata fechando a garrafa secando, o sofrimento só tá começando Aí é quando dói Dói, dói A ilha enquanto dói A ilha enquanto dói A ilha enquanto dói Obrigado